Fala, galera! Mais uma aula de Power BI aqui para a gente falar desses visuais que são super diferentes e dessa vez a gente vai falar sobre o cartão de linha múltipla. Ele é um recurso que pouca gente usa, mas que é muito útil quando você tem pouco espaço e você quer demonstrar vários números ali sem ter que precisar ficar colocando vários cartões e pesando ali o teu dashboard. Então, fica aqui com a gente até o final para você conhecer esse conteúdo, para você entender como é que usa esse visual e a galera da edição vai rodar a vinheta e a gente vai cair de cabeça aí no conteúdo. Seja bem-vinda, seja bem-vindo aqui ao nosso canal da Atuar. Aqui no nosso canal a gente posta pelo menos 3 videoaulas de Excel, VBA ou Power BI toda semana e se você quiser receber essas videoaulas de forma 100% gratuita, é só você se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para você aprender de forma gratuita aqui com a gente. De antemão, a gente vai deixar o mini curso aqui para você, para você aprender cada vez mais Power BI. Então, a gente deixou um mini curso aí para você aprender e também o material dessa aula já está disponível para você baixar na descrição também. Então, se você quiser ir lá e baixar esse material para acompanhar na prática com a gente, entendendo aqui, praticando, vendo como tudo funciona, é uma ótima opção para você também. Além disso, deixa o like no vídeo e se inscreve no canal, porque se você quiser consultar esse vídeo depois, esse vídeo vai estar na tua sessão de vídeos marcados como gostei. Então, é excelente para você procurar esse cartão aí depois, caso você for usar no trabalho, alguma coisa do tipo. Vamos lá! A gente está com esse arquivo, você já baixou esse arquivo aí provavelmente, e agora a gente vai precisar colocar ali esses cartões dentro aqui desse dashboard. Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui nesse escolho período aqui. Então, eu cliquei nessa segmentação de dados que está aqui e aí eu vou arrastar ela um pouquinho para o lado. Aqui um pouquinho para a metade aqui do transformar dados, está vendo? Você pode usar, por exemplo, essa linha aqui como balizador. Então, se você quiser mais ou menos aqui, que a gente deixou esse cara, vou clicar fora desse gráfico e aí a gente vai colocar aqui o cartão de linha múltipla. O que é o cartão de linha múltipla? O cartão de linha múltipla é esse cara que fica aqui do lado do cartão. Geralmente, o cartão tradicional é esse cara aqui. A gente vai selecionar esse malandro aqui, que está do lado dele. Não é esse cara que está aqui, beleza? A gente não vai colocar ele aqui. A gente vai selecionar esse aqui que está do lado. Então, vou clicar nesse cara aqui. Quando você passa o mouse sobre ele, é interessante ver também que ele aparece aqui, cartão de linha múltipla, está vendo? Vou clicar nele aqui e aí a gente vai posicionar ele aqui dentro do nosso dashboard. Agora, tem como a gente fazer o seguinte. Aristei aqui uma base de vendas e aí eu não vou criar medida nenhuma. Para você ver que dá para a gente fazer isso aqui sem medidas e que tem um recurso que a gente vai te mostrar aqui também, que ele é bem útil para caso você precise fazer algo rápido dentro do BI, beleza? Eu vou arrastar esse campo de valor aqui para campos. Ele vai me dar a soma de valor. Vou arrastar o valor mais uma vez. E vou arrastar o valor mais uma vez. Vai ficar três somas de valor aqui até agora. Mas a gente vai começar a trabalhar nesse cara aqui agora. Então, o primeiro, eu quero de fato a soma do valor. Só que o segundo, eu quero contagem do valor. E o terceiro, eu quero a média do valor. Quanto em média um serviço custa ali na minha verbearia, quando alguém vai consumir e etc. Vou vir aqui nesse segundo soma de valor, beleza? Vai ter o primeiro, que a gente vai usar esse aqui. Vai continuar. Mas a gente vai clicar nessa setinha aqui, que eu marquei aqui de azul. Então, eu vou clicar nela aqui agora. E agora, a gente vai selecionar aqui a média e a contagem. Então, eu vou trazer primeiro a contagem, para eu ver quantos serviços a gente tem, por exemplo. Pode ser aqui. E depois, eu vou chegar aqui na segunda setinha. Então, a gente vai ter aqui essas duas setinhas aqui. A primeira, a gente deixou a soma. A segunda, a gente deixou, de fato, aqui a contagem do valor, que a gente acabou de fazer. E a terceira, que é essa aqui, a gente vai usar agora, beleza? Então, eu vou clicar aqui na setinha. E agora, eu vou vir aqui na média. E aí, ele já vai trazer a média do valor aqui para a gente, que é quanto, em média, um corte aqui, um serviço, custa na minha barbearia. Agora, a gente tem que nomear esses caras também. Não adianta nada. Está escrito aqui, soma de valor, contagem de valor e média de valor. Concorda? Então, no próprio dashboard, eu posso nomear esses caras. Nessa primeira setinha aqui da soma de valor, eu vou vir aqui nessa setinha. E aí, eu vou selecionar aqui essa opção de renomear para este visual. Que é a segunda opção aqui, renomear para este visual. Então, eu vou clicar nessa opção. E aí, eu vou escrever faturamento aqui, por exemplo. Então, eu dei um Enter. E aí, lá no cartão, olha o que acontece. Que maneiro. Lá no cartão, esse cara vai se chamar faturamento. Tenho aqui a segunda opção, que é o número de serviços. Então, eu vou colocar aqui na setinha de novo. Vou colocar o renomear para este visual. E aqui, serviços. 2 mil serviços. E aqui, média de valor. Eu vou na setinha. Vou em renomear para este visual. E vou achar aqui o ticket médio. Ticket médio. Dei um Enter. Maravilha. Curtindo até agora. Está comigo até aqui. Não se esquece. Deixe o like no vídeo. E se inscreve no canal, se você quer receber mais vídeo-aulas como essa. Beleza? Agora, a gente vai formatar este cartão aqui. Para a gente entender o que a gente pode fazer. O que a gente não pode. E etc. Vou vir aqui, neste pincelzinho. Formatar este visual. E agora, eu vou selecionar aqui. Frases de destaque. Está vendo? Valores da frase de destaque. Se eu aumentar aqui para 13, por exemplo. O número que está aqui, ele vai aumentando. Está vendo? Este 66, 540. Vou deixar ele em 15. Vou selecionar aqui agora o rótulo da categoria. Então, vou marcar aqui 14, por exemplo. E aí, ele já vai trazer aqui para a gente. Se eu deixar em 16 os dois. Vamos ver. Deixei em 16. Faturamento. Ficou maneiro. Aqui, rótulo da categoria. Ficou maneiro também. Então, está aqui faturamento, serviço, ticket médio. E eu posso trocar a cor desse cara também. Então, por exemplo. Se eu quiser trazer aqui uma cor. Um verde. Eu posso clicar aqui em cor. E aí, em mais cores. Eu posso vir aqui e selecionar a cor que eu quero. Então, vou botar um verde escuro. Posso deixar em negrito. Se eu quiser. E aí, ele já vai trazer aqui faturamento. A gente vai precisar chegar um pouquinho para o lado. Conforme vai aumentando e tal. A gente tem que aumentar também ali. O tamanho do nosso cartão. Então, aqui se eu quiser no valores da frase de destaque. Eu posso deixar em negrito também. E aí, fica interessante aqui. Exemplo. Quero deixar só o valor em destaque. Vou tirar aqui o negrito do ticket médio de faturamento. Dá para a gente fazer isso aqui também. Fica bacana. Você não precisa deixar os dois em negrito. Ou um só em negrito. E aqui, eu tenho a parte de cartões. Aí, você pode escolher. Se tem borda. Se tem cor da tela de fundo. Então, se você quer deixar ele cinza, por exemplo. Dá para você deixar desse jeito aqui. Então, tem ali algumas opções. Então, por exemplo. Eu vou deixar ele aqui de um cinza bem clarinho. Então, eu vou vir aqui em cartões. Cor da tela de fundo. Vou deixar esse cinzinha bem clarinho aqui. Só para mostrar para vocês. Tenho aqui o geral. E aqui no geral, eu posso selecionar tela de fundo. Marcando aqui a tela de fundo do cartão todo, de fato. Tem o borda. Tem o sombra. Então, se eu quiser deixar uma sombrinha ali, também dá para fazer. E, basicamente, é isso. Então, esse cartão, galera. Ele é muito, 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 muito útil. Quando você quer colocar bastante informação. Quero colocar muita informação aqui. Então, eu coloquei três informações num espaço que é muito curto. Então, se você tem várias coisas ali para colocar. E não tem tanto espaço no seu dashboard. A gente indica demais que você use esse cartão aqui para melhorar as suas visualizações. Beleza? Bom, se você chegou até aqui, não se esquece. Deixa o like e se inscreve no canal para acompanhar as próximas videoaulas aqui com a gente. Se você curtiu, gostou desse conteúdo, deixa um comentário aqui também. Que a gente lê e responde quase todos os comentários aqui que a galera deixa. E foi um prazer estar aqui junto contigo. Te vejo na próxima aula. Tamo junto. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho